Mirti, tá quase saindo, tá? Não é, Mirti? Tá tudo pronto já. Fazendo o quê? Café? Cafézinho? Cafézinho? Hã? Cafézinho? Café pra quê? Pra dona Mirti. Deixa eu ver. Não, não tá! Eu quero só ver, meu amor. Dá licença, deixa eu ver o que é isso aí. Que gororope é essa, gente? Chantilly, toma um bolinho. Toma um bolinho. Toma um pouquinho de café. Poxa vida. Não tem pão com manteiga? Não tem nada pra comer? Não tem, meu filho. Mais tarde você vai ter que trazer alguma coisinha. Ah, então tá. Então eu vou chupar a língua mesmo. É o problema. Oh! Oi, amiga, tudo bem? Tá pronto, tá com a... Tá fazendo continha aí pra lascar os outros? Um pouquinho pra ela não perceber. Me aguarde, dona Darcia. Tá guardando a vida que tá bonitinha. Como tá bom isso? Ih! Mirti, amado. Tá tão gostosinho. Cafézinho, Mirti. Aceito, claro, né? É, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, né? Pra desfrutar da sua companhia, esses últimos momentos da gente junto. Ô, Cinty, você sabe o que eu acho? Que eu vou sentir saudade de você? Vamos entrando, por favor. Tudo bem? Um prazer. Sente. Sente-se, por favor. Ah, aqui nós temos o prazer de recebê-la, né? Seu nome? Cartênia Passos. O meu é doutora Darcy. Sou psicóloga, socióloga e também mãe de família, tia, não é? Qual o seu problema? O que te aflinde? Se abra comigo. Doutora, eu ando com os nervos à flor da pele. Então é falta de nervo que você tá sentindo. Não. Eu tenho perdido os meus clientes. Freud explica o seguinte. Se você perdeu clientes porque eles não estão te procurando mais, é uma coisa. Agora, se você esqueceu a agenda de clientes, o nome desses clientes, então você tá com amnésia. Não, doutora, não. Tudo isso é por culpa da internet, sabe? A internet. Os meus clientes passaram a pesquisar vídeos, sites, enfim. Eles se satisfazem por lá mesmo e eles acabaram esquecendo o método antigo. Aham. Mas eu não tô entendendo de que se trata. Você tá falando assim de uma forma muito abstrata. Você faz o quê? Me desculpa, eu não te expliquei. Eu sou hipnóloga. Eu uso a técnica da hipnose pra ajudar as pessoas. Ah, que ótimo. A hipnose é um estado de atenção focada e uma consciência periférica reduzida. E é? O que nos permite é uma melhor resposta às nossas sugestões. Deixa eu te contar o que acontece. Na verdade, o meu problema é o seguinte. Você teria como hipnotizar uma pessoa que quer colocar outra pra fora de casa? Claro que sim. Uma pessoa que tem ódio no coração, que quer ter inveja da pessoa. Você faria isso por mim? Sim, com a hipnose eu posso fazer o que eu quiser com essa pessoa. Eu posso, inclusive, colocar amor e bondade no coração dessa pessoa. Inclusive, ela pode até perdoar aquela pessoa que já magoou ela no passado. Ah, então eu tenho uma cliente pra você. Ah, mentira. É verdade. Ai, doutora. Eu te dou uma cliente e você faz esse serviço pra mim. Ai, maravilha. Eu vou te contar o que acontece. Me conte. O que acontece de fato... Ô, Mirtes! Assim, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Coisa assim boba? Pode? Criança B. Uma pessoa que tem problema de saúde pode ser despejada? Nesse caso, não. Mas ela tem que provar, clinicamente, que ela tem uma doença grave. Ai, teto preto! Ai, meu Deus! Ai, tá dando um negócio a cãibra. Ui, ui, tô deixando toda. Ai, negócio ruim, Mirtes! Tô sem vista. Cãibra não, ralda a boca. Ralda a boca, cãibra. Ai, ai, tá me tomando, eu vou desmaiar. Ai, chama o médico. Não desmaia, não. Senão vai aumentar a despesa com a ambulância. Não, acabou. Foi não, foi não. Vamos renegociar esse negócio. Vai calcular isso direitinho, né? Vou. Fazer esse cálculo. Ih, dei uma pontada aqui. Acho que foi nervoso. Eu acho que eu vou lá estar respondendo. Ih, tá, ó, chamando. Vucu, vucu. Sem tupir, mais multa, hein? Ui! Ui! Xuxou. Vamos lá. Eita, família. Essa daí. A bicha velha. Nossa. Ela é a risca. Ela é igual a polícia que foge pra Miami e é difícil da polícia pegar. Pega ela, pega. Vai. O que vocês estão falando aí, hein? Não é nada, querida. Eu só queria... Olha, olha pra cá. U. E. Eu amo essa família. Eu amo essa família. Repita. Repita comigo. Amor, amo essa família. Eu amo essa família. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Você agora vai fazer tudo que a doutora Darcy mandar. Isso. Isso. Eu vou fazer tudo que a doutora Darcy mandar. Isso. Isso. Prontinho, doutora. Bom. Ela tá anoiadona? Sim, ela já está hipnotizada. Quanto é? São 500 reais. Vixe, que facada, hein? É, só um minutinho. Ei, vamos testar se o seu trabalho realmente tá valendo. Me arruma aí 3 mil reais pra me pagar. 3 mil reais. Uhum. Viu só? Mari, eu lembrei de uma tia minha, casada com um tio meu, que ela dormia e de noite ele ficava querendo ler livro, ela dormindo, né? Pelada. E ele, pra passar as páginas do livro, ele fazia assim. Olha, aqui estão seus 500 reais, viu? Pode contar, tá bem direitinho. Viu? Tem mais 100. Ah, muito obrigada. Me dê mais mil. Mais mil. Pra poder fazer uma gratificação a outras pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas olha, lembra que precisa de manutenção, hein? Senão, ó, volta tudo como era antes. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, doutora. Com a qualidade do seu trabalho, meu amor. Sempre que você puder vir, você venha, tá bom? Claro, me ligue, olha. Muito obrigada por adiantar minha vida, viu? Adorei seu cabelo. Ah, obrigada. O seu também é ótimo. Você tem uma boca maravilhosa. Maravilhosa. É. É. Maravilhosa. Ô, Mirtes, você não acha que você deve passar uma vassourinha, tirar um pó dos móveis, não? Vou passar uma vassoura. Porque eu tô com alergia. Tch! Sei que você não ia mais voltar com essa vassoura. Voltei. Oi. Oi. O que que é isso, gente? O que que a Mirtes tá fazendo varrendo na minha casa? Não tá bom, não, dona Cíntia. A senhora quer que eu varra melhor? Hum. Olha aqui. Eu sempre soube que a bruxa tem intimidade com a vassoura. Mas eu não estou entendendo isso. O que que é isso? Calma. Calma. Ela tá estressada. Essa mulher tá estressada. Dona Cíntia, a senhora quer que eu faça uma massagem relaxante nos seus ombros? Meu Deus, tá pura, não. Não tá pura, não. Olha só, vamos voltar ao normal, Mirtesinha. Vamos fazer as contas do meu despejo. Não tem mais despejo, não. Acabou. Esse assunto tá encerrado. Acabou. Nem fala mais nisso, mulher. Acabou. Agora ela esqueceu tudo. Tá tudo zerado. A gente não tem conta. A gente não vai ser mais detido. A gente vai ficar na nossa casa. Tá desse jeito a situação. Nós estamos de boa. Os doutores sempre pagaram o condomínio no dia, certinho, né? Os doutores são exemplo de honestidade. Exatamente. Exatamente. Meu Deus, olha só. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que eu vou lá dentro buscar um bom de um termômetro, porque a Mirtes deve estar com a febre da vaca louca. Ai, Darcy, que nervoso que me deu. Mirtes desse jeito? Calma. Aqui, Mirtes. Olha aqui o livro de ocorrência. Vou deixar com você. Olha aqui, amor. Me dá a delícia. Delícia? Vai assinar... É você mesmo, Mirtes? É ela, sim. Ela vai assinar... Isso. Assina aí. Tira o nosso nome aí desse livro. Não há mais qualquer ocorrência para a família do Darcy e da Cíntia. Não há mais. Nunca mais. Tudo certo. Pronto, Valdemar. Recolhe essas tralhas todas e leva lá pra cima. Você não está no seu estado normal. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesta casa. Vamos pra casa conversar urgentemente. Vamos. Não, Valdemar. Primeiro o trabalho. Depois o lazer. Não insista. Cala a boca, Valdemar. Bota ali pra fora, mulher. Esse vacilão. Quem é? Quem é? Tá indo? Oi. Olá. Doutora Darcy, por favor. Olha, a doutora Darcy está numa BR com a minha mãe. Uma BR. E a Mirtes? A Mirtes? A Mirtes está numa foz sonambulótica obedecendo os comandos do meu... Da tia Darcy. É, da doutora Darcy. É que a doutora Darcy está meio que usando a Mirtes, que é síndica, né? Pra pegar todo o dinheiro do condomínio e pagar umas continhas aqui de casa. Peraí. Como é que é? Quer dizer que a doutora Darcy me usou pra obter lucros nisso? Não, não, não. Peraí. Eu não sei se ela te usou pra obter lucros ou perdas. É porque eu sou estudante, só que não de economia. Vai, vai, vai. Não chama a doutora Darcy, por favor. Tá bom, eu vou chamar, tá? Eu não sabia... Tia Darcy! Tia Darcy! Tia Darcy. Tia Darcy. É com você mesma que eu queria falar. Vai lá. Ó. No estalar dos meus dedos, você voltou ao normal. Vai lá. Epa, 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 epa! Gente, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Todas as ocorrências da... Do Darcy e da Cíntia liberando... Quê? Viagem pra Orlando? Quer saber o que tá acontecendo, queridinha? O que que é isso? Você quer que eu te conte o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo? A doutora Darcy te hipnotizou e tá te usando pra pagar as dívidas dela. Ah! Que... Você quer que eu te conte um segredinho? Quero! Muito! Menina do céu! Peste num avião! E aí? Tem debate com você? Tá bem? Tá bem, né? Que avião? Mas não é pra sua pistinha, querido. Falou da minha pistinha? É, pistinha. Ô, Nico, fofinho, vai chamar sua cambata, sua família linda, que eu vou fazer um café pra eles. Tudo bem! Vai, filho! É! Oxi! Ferro! Tá pensando o quê? Ué? Cadê a mulher que tava aqui? Passa! Tinha uma mulher aqui, ué! Esse menino, ele tá fumando palha de coqueiro com um açabe dentro. Ele tá maconhado, esse menino aí. Que tal o cafezinho? Ah, eu aceito que... Ah, não, eu quero a Mirce de volta. Eu aceito esse café com muito grávida. Obrigada. Porque o café faz parte da vida de uma mulher. O café, ele sendo oferecido assim com carinho por uma besta aíada como você, ele gera muita amizade dentro... Pfff! 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 Mas o que é isso? O que foi? Tá ardendo a minha boca toda! Pimenta, Darcy! Porque pimenta no café dos outros é refresco! Estão, por isso que eu falei! É. Tão pensando que eu vou ficar aturando as bruxarias de vocês, é? Olha aqui. Olha aqui, acabou. Ela voltou, Darcy! Ela voltou, mas eu não gostei que ela voltou.